O que foi, Pretinha? O que que tá acontecendo, Pretinha? Conta aqui pra mamãe. Conta, conta aqui, Pretinha. É, Pretinha? Foi o quê? O que que você viu? Hã? É Catarina que tá aqui no telefone e não quer te dar atenção? Ô, Catarina, fala com ela, Catarina. É, Catarina. Ela quer carinho. Só um carinho, só. Ó, meu neném. Fala, minha Pretinha. Fala, meu gatinho. Minha gatinha da sorte. Ó, delícia. E Catarina fugiu. Catarina fugiu. Ô, coxa linda, a mamãe. Ó, gente. Olha, Pretinha. Ela veio reclamar. Fazendo reclamação. Ela tá tão reclamona. Então, traz ela pra cá, Catarina. Traz pra cá. Ó, ó, gente. Ó. Vou mandar um beijo pra vocês, meus gatinhos. Todo mundo que gosta de gatinhos. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.